Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou começar o vídeo, vou fazer um vídeo diferente hoje para vocês. Eu estou aqui, gente, com uma blusa de frio da minha filha, da Maria Eduarda. Olha como que ela está, gente. Olha o tanto de lã que pegou da máquina. O meu marido, abençoado, foi colocar a roupa na máquina. Eu sempre separo essas roupas delicadas assim, ó, eu lavo na mão. E é uma roupa, gente, ó. Olha como é que ela é. Ela é uma excelente roupa, uma roupa que, olha aqui, ó, super quente. Eu comprei ela agora no inverno para a Maria Eduarda. E ela, é a primeira vez que foi lavada, meu marido colocou na máquina junto com as outras roupas e deu no que deu. Então ela pegou muita lã, ela pegou tudo isso aqui é lã das outras roupas. E eu fiquei assim, nossa, eu quase matei meu marido, gente. Quase que eu matei meu marido. E vou até tirar isso aqui. E aí eu vim mostrar para vocês uma dica. Eu só não matei ele porque eu sabia como tirar isso. Uma dica super fácil. Vamos precisar somente de uma esponja, gente. Uma esponja. Inclusive, ela está até desgastada assim, ó. Está novinha. Só usei ela só para tirar a lã das outras roupas. De uma outra blusa de frio também. Passei tudinho, tudinho. Ficou em perfeito estado. Então ela está toda assim, ó. Vocês mesmos estão vendo. Ó, toda assim. Olha só. Toda assim, desse jeito. E vou mostrar para vocês como é que vamos fazer para deixar essa blusa impecável, tá? É uma dica super prática. Se você gostar, compartilha com seus amigos. Todo mundo merece saber dessa dica. Aquela roupa que você gosta muito e que pegou lã. Aquela roupa que você ama sair. Aquela roupa que você quer dar para alguém, mas está muito desgastadinha. Se você quer dar uma limpadinha, se você quer tirar a lã. Então aproveita, tá, gente? É uma dica super útil e serve para todo mundo. Então compartilha, se inscreva no canal para você receber novos vídeos. Ative o sininho e não se esqueça de ir lá no Instagram que está assim, ó. De novidades, tá? Então vamos lá começar. Então, gente, vamos começar aqui com esse lado mesmo, tá? Pode ficar tranquila que não vai tirar, não vai tirar linha da sua roupa, não vai deixar sua roupa velha, não vai desgastar sua roupa. Pode ser com esse lado, porque isso aqui não vai tirar nada. Então com o lado verde, você vai passar em toda a roupa. É inacreditável você fazer isso aqui. Sai tudo. Toda a lã da sua roupa sai completamente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto